E aí galera, tá começando mais um programa Deita na Moral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília com mais 19 reprises dentro da mesma semana, tanto aqui na TV Santa Cecília quanto no TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, não tem como não assistir o programa de Deita na Moral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri